E aí pessoal, mais um episódio no ar. Hoje estou gravando, seguindo a linha do vídeo anterior, estou fazendo aqui um sertanejo, já mapeiei a música no projeto, no vídeo onde a gente fala sobre simcar músicas. O vídeo anterior era esse, eu explico como é que eu fatiei a música para encaixar aqui a questão do mapeamento e agora eu vou inserir os instrumentos. Nesse caso o nosso cliente contratou o serviço de violão, então eu estou com o sample de violão aberto aqui. E é isso que a gente vai gravar agora. Então não repare que eu vou ficar virado para cá. Lembrando que você pode seguir o nosso canal principal no primeiro link da descrição aqui no nosso canal do YouTube. Esse canal secundário eu uso mais de forma aleatória para mostrar na prática a forma como eu trabalho. Enfim, nós temos os famosos projetos de grupos de compositores e sinta-se à vontade para nos chamar no WhatsApp, enfim, tem nossos contatos também na descrição do vídeo. Vamos lá, vamos começar aqui. Ele está cantando essa música em fá que eu já tinha visto aqui. Vamos começar, se eu não começar eu não vou conseguir montar, então vamos montar em cima da voz dele. Tem que descobrir os acordes que ele está fazendo, de acordo com a voz. De novo. Um, dois, três, quatro. Olha só quem não queria mais, hoje é quem está correndo atrás, garanto que se arrependeu. Olha só quem não queria mais, hoje é quem está indo para as balanças para as balanças, hoje eu fiz o subpreender. Hoje é e fora o vetor, em desespero, puxou o nome do travesseiro. Ih, não é esse acorde não. Puxou o nome do travesseiro. Vou colocar um si bemol aqui. Tá vendo como é? Como é que a gente monta as guias, pessoal? É assim, ó. Como eu não estou acostumado ainda com a melodia dele, eu estou reformulando, nesse caso, formulando as harmonias, os acordes. Peraí, apareceu uma mensagem aqui na tela. Não, tem que ser lá, lá em cima mesmo. Peraí. Vamos ver? O meu amor profilandou, e assim é a vida que segue. De novo. Hoje eu sei o quanto se arrependeu, pois senti na pele o que eu, antigamente sentia. Não, calma aí. Não, calma aí. Calma aí. É aqui, ó. Fica muito mais sertanejo. Eu vou ouvindo, isso aqui é apenas uma construção inicial, depois eu vou ouvindo novamente os acordes para ver se aquilo mesmo vai ficar daquela forma. Mas acho que eu já vou mudar aqui, ó. Aqui, ó. Na verdade, o refrão aqui tem que ser uma vez só. Tem que entrar no solo, já. Eu vou acabar fazendo duas vezes, porque, enfim, ele cantou duas vezes, com certeza ele vai querer duas vezes o refrão. Mas enfim, tá vendo, ó. Aí eu coloco aqui os violões. Já fiz o set de um segundo violão que eu vou acrescentar. Ó, não. Eu vou voltar ainda. Enfim, nesse episódio a gente não tem como mostrar tudo, né? Senão eu vou demorar muito aqui com vocês. Aqui a galera não fica, não costuma ficar assistindo vídeo muito grande. Então, mais uma vez, eu sou o Dafferson D'Oliver, D'Oliver Produções, nossa comunidade dos novos artistas, cantores, compositores. Sinta essa vontade no nosso meio, se inscreva no canal para receber os updates. Um abraço e até os próximos episódios. Valeu, galera!